Bom, boa tarde pessoal, vamos iniciar com a aula, se vocês estiverem trabalhando durante a gente tentar adequando, a gente fez um teste ontem e estava tudo correto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque eu vi a mudança. Meu nome é Renato Lage, eu sou do Paypal, sou responsável pela área de crossborder. Crossborder basicamente são empresas brasileiras que vendem para cartões internacionais, então se você tem, por exemplo, uma empresa de gaming aqui no Brasil, alguém falando que não consegue entender, Ivan, então basicamente a área de crossborder, Paypal, é uma área onde você tem empresas brasileiras vendendo para estrangeiros. Então, por exemplo, quando você exporta, você tem a opção de fazer essa venda para uma pessoa que está utilizando um cartão internacional para poder comprar no seu site. A ideia da palestra é a gente falar, utilizar esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, da recessão, de uma possível crise, e tirar disso uma oportunidade para começar a buscar mercados lá fora. Então, a ideia está dividida em três partes, essa apresentação. Então, primeiro a gente mostra um resumo do cenário econômico do Brasil, que a gente está vivendo hoje. A segunda etapa a gente vai falar sobre essa possibilidade de expansão internacional, o que deve ser considerado, e aqui a gente vai falar especificamente sobre uma parte mais estratégica. Mais uma análise prévia, quando você toma a decisão de fazer essa exportação, o que você deve considerar nessa decisão. E aí a gente entra com a terceira parte, que é explicar como o Paypal consegue ajudar vocês nessa decisão de exportar, de buscar a expansão internacional. Então, a gente começa falando sobre essas motivações para expandir internacionalmente. Então, você tem uma série de motivos para uma empresa buscar essa expansão. Então, nos exemplos que a gente deu ali, você tem aumento de lucro, você está querendo aumentar o lucro da sua empresa, você tem a opção de fazer essa expansão internacional. Ou você tem uma oportunidade única em um mercado, ou você tem um produto ou serviço único, que só a sua empresa oferece, e você acha que tem um bom mercado lá fora que vai receber isso bem. Uma outra motivação seria uma economia de escala. Então, por exemplo, se você abrir a operação em dois países, você vai ter uma economia na hora de comprar matéria-prima. Você vai ter algum tipo de economia, que a gente chama de economia de escala. O principal nosso vai ser esse declínio das vendas nacionais, que a gente está vivendo atualmente no Brasil. Além disso, a gente tem aqui embaixo, como fala, pressão da concorrência, avanço tecnológico, pode ser que você precise de uma tecnologia que está disponível em outros lugares, benefícios fiscais, ou uma capacidade de produção eficaz e você arruma uma forma de escoar isso para outros países. Eu vou dar só um minuto aqui, porque o pessoal está... tem algumas pessoas que ainda estão com dificuldade de ouvir. Rafael, você está acompanhando com a gente? Consegue ter alguma orientação? Sim, eu vou dar um minuto aqui. Eu acho que sim, Rafael. Estou falando bem próximo do microfone, seguindo a orientação do Luciano. Bom, eu afastei aqui um pouco, veja se melhorou. Agora está um pouco mais longe do que estava. Legal, então eu vou seguir, vou retornar aqui, tá? Então, a gente falou sobre essas motivações. Nesse, por exemplo, a gente vai focar principalmente na questão de declínio das vendas na nossa módica, porque tem ficado mais em foco nos últimos meses aqui no Brasil. O próximo slide, ele mostra algumas notícias que a gente pegou semana passada. Se vocês verem a data aqui, dia 12h08, a gente pegou algumas notícias sobre a venda do varejo no Brasil. E em vários meios de comunicação você vê essa informação, de que as vendas no varejo no semestre têm maior queda desde 2003. O comércio tem queda de 2,2% no semestre, o pior resultado em 12 anos. E no exame saiu que vendas no varejo têm queda no recorde de 5,5% em julho. Ou seja, a gente tem visto, quem está à frente do mercado, em vários segmentos, tem sentido essa queda nas vendas do varejo. Aqui, além dessa queda nas vendas do varejo, a gente tem visto um cenário onde o dólar está cada vez mais valorizado em relação ao real. Então, nesse gráfico que a gente mostra, por exemplo, em setembro de 2014, o dólar valia pouco mais de 2,25%. Nesse período de um ano, o dólar agora está ultrapassando a casa dos 3,50%. Ou seja, o dólar tem cada vez se valorizado mais em relação ao real. Esse próximo slide mostra todas as moedas em relação ao dólar, a desvalorização dessas moedas em relação ao dólar. E o real, esse ano, no ano de 2015, foi a moeda no mundo que mais desvalorizou frente ao dólar. Até o mês passado, ele tinha desvalorizado 18%, quase 20% em relação ao dólar. Então, você tem aqui todas as moedas, não, mas várias moedas. Você vê que várias moedas tiveram também uma desvalorização, mas que no ranking, o real ainda foi a moeda que mais desvalorizou. E aqui a gente mostra qual o impacto disso na balança comercial. Se você ver aqui em janeiro, dentro de exportações, você pega em janeiro, o valor das exportações, ele gerava em torno de 13 bilhões de dólares. A partir de março, quando começou a alta do dólar, essas exportações já subiram para 17 bilhões, 15, 17, até 15, ela fechou em quase 20, fechou em 19 bilhões e 63. Por outro lado, quando você olha as importações, ela começou em janeiro com aproximadamente 17, 16,88, e ela vai reduzindo para 14,67, 14,01 e ela fecha junho em 15. Quando a gente olha aqui no saldo comercial, o resultado é o melhor resultado do ano graças a esse pico que aconteceu no mês de junho. As exportações, atingindo 19,63 bilhões. Isso tem refletido em uma série de estratégias de várias empresas que estão buscando a exportação. Esse discurso que a gente destaca aqui foi do Ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, o Armando Monteiro, em um evento no mês passado, onde ele fala Nós estamos detectando firmemente, não apenas no resultado da balança comercial, mas nós estamos medindo isso pela forma que a exportação voltou ao planejamento das empresas. Toda empresa hoje voltou a colocar a exportação no seu radar. Então, basicamente, é um resumo disso que a gente colocou nos últimos slides. A alta do dólar, a queda das rendas nacionais. Isso tudo tem incentivado empresas a buscarem a exportação como uma forma de buscar novos mercados, de gerar mais receita para a sua empresa. E aí, quando a gente entra nessa segunda etapa, que fala sobre que tipo de análise a gente precisa fazer para poder tomar essa decisão de exportação ou não. Então, aqui a gente começa a segunda parte, que fala sobre a sua expansão internacional. Basicamente, a gente fala análise do ambiente global e esse ambiente global é dividido em duas partes. O ambiente de tarefa e o ambiente geral. O ambiente de tarefa são relações mais próximas, onde você consegue ter mais decisão, mais relação de poder e dependência. e dependência da sua iniciativa para saber se você vai tomar uma decisão mais de poder ou mais independência. A gente vai explicar melhor no próximo slide. E o ambiente geral já são coisas que independem da empresa. São coisas mais gerais, como, por exemplo, forças políticas, forças econômicas do país onde você está indo, que deve ser analisado, porque isso já independe da sua atitude, das suas iniciativas. Então, no próximo slide, a gente vai detalhar melhor como isso funciona. Então, a gente fala sobre aquela primeira parte, o ambiente de tarefa, que é a parte onde você consegue ter uma influência nesses stakeholders, nessas empresas que têm a relação com você no dia a dia. Então, a gente menciona distribuidores, fornecedores, clientes e concorrentes. Eu coloquei um exemplo de cada para poder ficar mais fácil de entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, distribuidores, se você resolve colocar o seu produto via um distribuidor, por exemplo, nos Estados Unidos, via o Walmart, com um empresa do porte do Walmart, você acaba ficando numa posição de dependência dessa empresa. ele pode fazer uma pressão para que você reduza o preço, senão ele não vai colocar isso exposto na gôndola. Se você, por exemplo, for procurar uma empresa menor, a empresa vai ter menos poder, você vai ter menos dependência dessa empresa e você vai poder argumentar mais com essa empresa. Então, esse é um dos tipos de análise que a gente tem que fazer sobre distribuidores, e saber, no momento que você vai fazer essa discussão internacional, qual é o tipo de dependência que você quer ter com o seu distribuidor. Se você vai buscar alguém maior, ou se você vai buscar alguém menor, onde você consiga ter mais poder sobre esse parceiro. O segundo exemplo, quando a gente fala de fornecedores, o exemplo é da Diet Coke. Durante anos, o mercado de refrigerantes diet, ele tinha um valor acima do valor do refrigerante convencional. Isso se deve porque, durante anos, uma empresa teve a patente do adoçante que fazia os refrigerantes diet. Com isso, próximo dos anos 2000, quando essa patente acabou, entrou uma empresa que produzia a Splenda, que era um produto similar àquele, e que, a partir do fim da patente, ele já poderia fabricar. Com isso, os refrigerantes diet começaram a descer o valor, o preço começou a diminuir, porque esse fornecedor, ele começou a ter menos poder, porque, durante o período da patente, ele era exclusivo, ele poderia colocar a condição que ele quisesse, que, obrigatoriamente, essas empresas, no caso aqui, a Coca-Cola, teriam que comprar com esse fornecedor. Então, quando a gente fala de análise do fornecedor, a gente está falando que tipo de relação você quer ter. Então, saber se existe algum tipo de exclusividade, se ele é o único fornecedor daquela matéria-prima, se existem vários outros, porque aí você vai ter mais poder sobre esse fornecedor na hora do relacionamento, da negociação, e assim por diante. O próximo exemplo que a gente fala é sobre clientes. Então, só essa decisão de você exportar, você já está criando uma relação de poder para a sua empresa. Você está ficando menos dependente em um mercado específico. O exemplo que eu dou aqui foi o Paypal. O Paypal é uma operação em vários países do mundo. Se o Brasil entrar em crise e realmente empaquetar as vendas de uma forma que entre em uma crise e uma recessão muito grande, como aconteceu em 2009 nos Estados Unidos, as outras operações do Paypal acabam mantendo essa operação no Brasil, acabam custeando essa operação no Brasil. Então, isso é algo que, no momento de exportar, é uma coisa que você também deve levar em consideração. Quanto mais países você tiver, por exemplo, uma empresa hoje que está na Grécia, que ela depende exclusivamente do mercado grego, ela pode estar em sérios apuros. Então, a ideia é que, se você expande isso para outros lugares, você começa a não ficar tão dependente daquele mercado, daquele grupo de clientes específicos. E o último exemplo que a gente dá é essa análise dos concorrentes e também continua naquela relação de poder e dependência. O caso daquele exemplo dele é o da Cielo. Para quem não conhece esse mercado de pagamento, até 2010 a gente tinha uma exclusividade, a Cielo se chamava VisaNet. Então, se você tem uma loja e quer aceitar a Visa, obrigatoriamente você tem que fechar um contrato com a VisaNet na época atual Cielo. E se você quer aceitar Mastercard na sua loja, você obrigatoriamente sempre teria que fechar um contrato com a Rede Car, que atualmente se chama Rede. Com essa regulamentação que ocorreu em 2010, começaram a entrar novos concorrentes. Então, hoje você tem First Data, você tem Elavon, você tem GetNet, uma série de outras empresas. E isso vai criando cada vez mais concorrência. Então, essas empresas tinham muito poder e agora elas já não conseguem ter toda essa influência porque hoje você tem uma série de concorrentes dentro desse ambiente que a gente chama de ambiente de tereca. No próximo slide a gente fala sobre o ambiente geral. Então, o ambiente geral são características, aquelas características que você não consegue influenciar com decisões suas. Na verdade, você é muito mais um receptor do que um ativo, do que um formador de alguma decisão. Então, aqui a gente fala, por exemplo, no primeiro caso, sócios culturais. Então, quando você analisa o ambiente sociocultural, você leva alguns pontos em consideração, como, por exemplo, linguagem não verbal, idioma, valores, religião, tudo isso você tem que levar em conta na hora de tomar essa decisão de partir para o nosso conselho internacional. Um exemplo de linguagem não verbal é, no Japão, por exemplo, você evita-se o contato direto visual. Quando você entrega um cartão, você entrega o cartão com as duas mãos. Então, são coisas culturais que a gente precisa conhecer na hora de tomar a decisão de entrar nesse país para que não soe ofensivo para esse cliente, para esse parceiro nos outros países. O segundo item que a gente fala aqui são os demográficos. Então, a gente faz uma análise da demografia desse país. Então, o que a gente olha dentro dessa caixinha? Idade, sexo, raça, classe social, etc. Então, um outro exemplo. Você tem um produto voltado para adolescentes, esse produto... Na Europa, por exemplo, você tem uma população mais idosa. e você tem uma população mais jovem na Nova Zelândia. Então, quando você faz esse tipo de análise e o teu produto é um produto voltado mais para adolescente, você acaba direcionando isso para um país como a Nova Zelândia, ao invés de posicionar um país na Europa, por exemplo. Então, é esse tipo de análise que a gente faz para conhecer o perfil dos compradores, o perfil da população que está nesse país onde você está querendo entrar com o seu produto e que esteja alinhado com as características desse seu produto. O terceiro ponto que a gente fala aqui são políticas e legais. Então, a gente faz uma análise desse ambiente político e legal do país onde você quer entrar. Então, os itens que a gente mencionou aqui são a regulamentação, a barreira comercial, sistema legal, blanco econômico, etc. Um exemplo de regulamentação é aquele exemplo que a gente acabou de falar sobre a Cielo e sobre os adquirentes como um todo aqui no Brasil em 2010. Se você tivesse um adquirente, se você fosse um adquirente e quisesse entrar no país, no Brasil, antes de 2010, não seria um bom negócio porque não existia essa regulamentação e os principais bandeiras, BIS e MARS, já estavam linkadas com algum adquirente. Então, seria difícil você conseguir entrar. Hoje em dia, já faz sentido. Você já tem essa regulamentação, então você já tem a possibilidade de entrar nesse país como um adquirente. Próximo item, a gente fala sobre análise econômica. Então, a análise aqui é qual o sistema econômico do país, como está o índice de inflação, desemprego, de crescimento econômico. Então, basicamente, entender se, por um sexto tipo de serviço, ou produto, você entrar no lugar onde a população esteja com capacidade de compra, onde ela consiga consumir do seu produto. Aqui, não necessariamente, a gente está falando que precisa ser num país rico. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de auto center. Nesse momento, ele está todo mundo reclamando da crise porque está impactando as vendas no varejo. Esse meu amigo está elogiando porque, hoje em dia, as pessoas não compram mais carro novo. Elas mantêm o carro durante mais tempo e acabam precisando fazer uma manutenção desse carro. Então, ele está vendendo como nunca. Então, aqui a gente não está falando exclusivamente, por exemplo, não vou entrar na grécia. Na verdade, depende do seu produto. Depende do tipo de serviço que você vai oferecer. Pode ser que faça sentido você entrar num mercado que não esteja com a economia tão bem sucedida. E, no último, quando a gente fala de análise tecnológica, eu não sei saber se você tem infraestrutura nesse país, que tipo de tecnologia você tem disponível nesse país, o que você vai precisar e o que você consegue utilizar, o que vai estar disponível para você utilizar nesses locais. Nesse slide, a gente faz uma segunda decisão. Então, lá atrás, a gente vai conhecer quais os pontos que a gente precisa abordar, quais pontos que a gente vai analisar na decisão de entrar em um desses países. Nesse slide aqui, a gente toma a decisão de como a gente vai entrar nesse país. Então, as quatro formas principais são exportação, uma franquia ou envenciamento, uma aliança estratégica ou joint venture ou abrir uma subsidiária nesse país. Por que aqui embaixo a gente colocou um índice como baixo risco, alto risco? Qual a diferença, resumidamente, entre essas quatro opções? A gente tem aqui, dentro de exportação, você não precisa fazer um investimento na operação naquele país. Você não vai precisar construir uma fábrica, o investimento continua sendo local e você só envia para o produto para esse país que está importando o seu produto. No segundo caso, você está falando de franquia. Então, na franquia, seria como se você desse a oportunidade de abrir em uma franquia sua num país externo. Nesse aqui, você também não tem o investimento. Porém, você abre o seu moral para essa empresa, para esse franqueador para poder operar no outro país. Então, existe um risco um pouco maior do que na exportação porque você está abrindo esse know-how, apesar de não ter o investimento. Como a gente vai aqui para o terceiro exemplo, a terceira estratégia, quando a gente fala de joint venture, você, além de ter um certo investimento, não fica, vou dizer, tem que ficar melhor. Quando a gente fala de aliança estratégica, a gente está falando, você e uma empresa provavelmente local, uma empresa lá fora, resolvem fazer o lançamento desse seu produto ou do seu serviço. além de fazer um investimento, um aporte financeiro para iniciar a operação lá, você ainda divide o seu know-how com esse parceiro. Então, é uma operação um pouco mais arriscada. E, finalmente, a subsidiária é quando você abre sozinho uma operação no país, onde você está assumindo todo o risco e todo o custo dessa operação. em geral, as empresas optam pela exportação por ser onde você tem menos risco e necessita de menos recursos para poder abrir essa operação lá fora. Alguém perguntou o que é joint venture. O joint venture é essa aliança estratégica. É você colocar, buscar uma empresa lá fora e fazer uma aliança com essa empresa para que vocês entrem no país onde a pessoa está. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem aqui no Brasil uma empresa de entrega de flores. E aí, você faz essa entrega via site. A pessoa conta via site e você faz essa entrega, como tem várias hoje aí no mercado. E aí, você entra no mercado da Argentina. Então, você faz uma joint venture com uma empresa da Argentina, uma floricultura, por exemplo. Então, você faz essa aliança com a empresa de lá onde os dois são donos dessa terceira empresa. Aqui, o Fabiano exemplificou. Realmente, é uma sociedade. Você mostra uma empresa, são duas empresas se juntando para formar uma terceira empresa e aí, onde você tem parte da operação de uma, parte da operação da outra. Tá bom? E aí, eu coloquei só para exemplificar para vocês, essa é uma pesquisa que vocês conseguem achar na internet e foi desenvolvida pela própria PayPal. Aqui, ele mostra, chama Spice Roots ou Rota das Especialias. Se vocês jogarem no Google, Spice Roots ou Rota das Especialias Paypal, vocês conseguem achar essa pesquisa completa nesse slide aqui ela mostra quais são os principais países que compram do Brasil para onde o Brasil mais exporta então você vê lá, em primeiro lugar os Estados Unidos só lembrando que esse número foi em 2013 então os cinco principais são primeiro Estados Unidos segundo China terceiro Reino Unido o quarto Alemanha e o quinto Austrália e a expectativa é tão grande de crescimento disso que em 2013 esses cinco países juntos eles importavam do Brasil equivalente a um bilhão e meio e a expectativa é que para 2018 isso chega só nesses cinco países chega a quatro bilhões então isso aqui é só um dado e aí vocês conseguem cada vez essa informação na internet nessa pesquisa completa do Paypal nessa terceira etapa agora a gente começa a falar sobre como o Paypal consegue ajudar vocês o Paypal hoje é o único intermediário que consegue fazer transação internacional no seu site, por exemplo ter uma pessoa lá fora que consegue fazer essa compra com cartão internacional que é aquele cross-border que eu comentei no início aqui a gente começa a passar os números da empresa então a empresa hoje ela está em 203 países tem um total de 162 milhões de usuários no mundo e transaciona em 26 mulheres no Brasil a gente está hoje com aproximadamente 9.1 milhões de usuários e mais de 100 mil estabelecimentos e mais de 100 mil estabelecimentos a empresa entrou no Brasil para o sistema Univeria há aproximadamente 5 anos atrás e a gente já tem hoje uma base bastante considerável no mercado nacional esse slide aqui ele mostra quais são as formas de você fazer a compra com Paypal e aqui eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem o produto sabem bem como funciona são usuários de Paypal mas eu sei que tem bastante gente que ainda tem dúvidas sobre como isso funciona então na verdade eu vou explicar do lado do consumidor ele tem 3 formas de fazer essa compra ele pode cadastrar uma conta essa conta ela é no CIT HSBC ou Santander onde você cadastra essa conta na sua conta Paypal e você consegue fazer o débito direto então você compra e faz a transação já sai direto do valor da sua conta bancária você nesse caso aqui você não precisaria cadastrar um cartão de crédito você tem a opção também de cadastrar o seu cartão de crédito e aí qual é a grande vantagem aqui do consumidor ter o Paypal ele não expõe o cartão dele várias vezes ele cadastra uma única vez o cartão dele dentro do Paypal e essa informação ela não é repassada para a empresa não é repassada para a loja então o grande diferencial que é a segurança por exemplo, ao invés do consumidor ele vai utilizar em 3 lojas de diferença ao invés de ele expor o cartão dele os dados do cartão dele 3 vezes eles põem somente uma para o Paypal então fica em maior segurança na hora dele fazer a sua transação e a terceira forma dele fazer a compra com Paypal é utilizando o saldo quando ele tem recebido um valor ele tem um saldo dentro da conta Paypal dele ele consegue utilizar o saldo para fazer a compra então são as 3 formas que ele consegue fazer a compra o consumidor de débito da conta bancária ele cadastrou um cartão de crédito ou ele utilizar o saldo Paypal dele do lado da empresa que eu creio que seja o caso da maioria de vocês você tem algumas outras vantagens quais são elas então quando a gente fala aqui solução completa o que é a solução completa? a gente inclui o adquirente, o gateway e o antifraude se você hoje como empresa resolve colocar uma venda online colocar um e-commerce no seu site você precisa buscar um adquirente precisa buscar uma segunda empresa que é um gateway e precisa buscar uma terceira empresa que é o antifraude para conseguir fazer a sua venda online quando você considera a solução do Paypal ela já está englobada essas 3 empresas então você tem na verdade a administração de um fornecedor que é o Paypal ao invés de você ter 3 fornecedores como o adquirente, o gateway e o antifraude além disso o Paypal tem um certificado de PCI que é um certificado de segurança então vai ser bastante comum ouvir esse termo PCI compliance e hoje o Paypal é a única empresa que tem nível 1 no Brasil e aqui o terceiro ponto é o programa de proteção a gente tem o programa de proteção tanto ao comprador quanto ao vendedor resumindo o que é isso a gente atua na intermediação de possíveis conflitos então vamos pegar um exemplo você tem uma loja e você fez uma venda para um consumidor lá na Europa e aí ele fala que não recebeu o produto ele abre uma disputa para a gente a gente contacta você e fala você enviou o produto? enviei tem alguma comprovação? tenho comprovou então você vai manter esse valor esse valor que você recebeu continua com você como loja da mesma forma como o comprador se ele falou não recebi com uma loja que realmente não enviou e a loja não comprovou que foi enviado esse produto ou serviço o comprador ele é reembolsado e aí a gente desconta o valor da loja esse live aqui mostra três formas de os três produtos principais que a gente tem hoje aqui no Brasil que são três formas de você vender com a gente então a gente tem a opção de pagamento por e-mail a venda online e o Paypal Mobile o pagamento por e-mail ele é vamos dizer que você como loja tem um comprador que também tem uma conta no Paypal então você consegue enviar para ele um e-mail pelo nosso portal que você entra com o seu usuário e senha da sua empresa você consegue enviar para ele uma cobrança por e-mail lá a pessoa vai receber o link o e-mail do Paypal com o link ele entra faz o login dele e já faz o pagamento para você então tem alguns casos onde faz mais sentido a empresa às vezes ela não tem o e-commerce no site dela ela não tem aquele campo de pagamento porque não faz sentido para o negócio dela então ela consegue fazer essa venda por e-mail você consegue fazer esse tipo de cobrança sem necessariamente montar um site para isso mas se você achar que é necessário montar o site e na maioria das vezes ele volta um pouco para montar esse site você tem a opção também essa segunda opção que são as vendas online que é aquele modelo padrão que a gente conhece onde você entra faz a compra muitas vezes você tem o shopping card você tem ali a feita dos produtos e no final você finaliza fazendo a compra o comprador entra com o usuário sem e consegue fazer a compra pelo site a gente tem a mesma experiência no mobile esse mobile serve tanto para o mobile quanto para o tablet então você tem uma experiência bem similar ao que a gente tem no interior quando a gente fala de vendas online só que ele é para um visual adaptado para um mobile adaptado para um tablet aqui a gente menciona alguns dos principais dos principais clientes que a gente tem hoje no Brasil então você tem empresas grandes como vivo google tana casubahia .tri polishop privalha uma série de estantes virtual várias empresas que tem que são já renomadas no país e que é feito no paypal hoje em dia como forma de pagamento online e você tem além disso a gente tem também várias empresas pequenas empresas a gente tem uma divisão então pequeno médio e grande que vai de acordo com o seu faturamento então você consegue ser atendido por um gerente e você vai ser direcionado dentro da empresa para uma dessas três classificações aqui dentro da empresa aqui a gente fala sobre os próximos passos então depois da decisão de fazer a exportação e você fazer essa análise para onde você vai se faz sentido ou não fazer aquela análise que a gente falou do ambiente global do ambiente de tarefa você tem outras etapas que são documentação envio, credenciamento frete restrição à exportação tributação até uma série de outras coisas então aqui a gente indica alguns parceiros que podem tirar dúvidas mais específicas que oferecem esse tipo de serviço então no próprio SEBRAE você consegue essas informações sobre exportação eles oferecem curso gratuito eles oferecem consultoria então você pode buscar muito dessas informações no SEBRAE a gente tem um parceiro que é a Skynet a Skynet ela faz a parte de logística internacional então todas essas informações quando você fala de frete fala de impostos que você vai pagar na exportação taxas alfandegárias tanto para envio na exportação quanto para importação no recebimento essa Skynet é um parceiro que ele já faz isso então ele pode também orientar vocês ele pode ele tem um serviço que ele vai oferecer para vocês que é bastante voltado para esse tipo de negócio a gente menciona aqui também a PECS Brasil que é a agência que é fomentadora das exportações que também oferece uma série de materiais uma série de consultorias e esse último que eu mencionei é o Invest SP Invest São Paulo até então isso aqui foi criado pelo governo de São Paulo até então ele estava incentivando empresas estrangeiras a entrarem no país então ele dava uma consultoria para empresas que estão buscando essa entrada como por exemplo aonde aonde colocar sua empresa questões contadas e vários tipos de consultoria e agora eles estão abrindo uma segunda parte do Invest SP que vai ser para empresas brasileiras que querem fazer a exportação então também é uma boa referência em breve eles já vão ter essa segunda atividade dentro da empresa que vai ser ajudada em empresas nacionais que querem fazer a exportação aqui a gente menciona como abrir a sua conta no Paypal é só entrar no site Paypal.com.br fazer o seu cadastro tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica você consegue fazer os dois pelo mesmo site e esse e-mail que a gente citou aqui embaixo comercial arroba Paypal.com é um e-mail que ele cai na célula gerenciada do Paypal ele cai aqui com a gente no escritório ele não cai no call center e a gente vai conseguir fazer esse atendimento um pouco mais personalizado apesar de que a nossa experiência ainda é como o call center é uma experiência bastante boa apesar do estigma que existe sobre o call center o nosso call center é um call center bastante diferenciado em relação aos outros que a gente vê aí no mercado a gente vai abrir para algumas dúvidas que sempre surgem a gente tem mais 15 minutos aí para abrir para algumas dúvidas que a gente possa tirar sobre o produto sobre como funciona alguma dúvida específica sobre Paypal ou o que vocês quiserem perguntar Bom, o Leandro fez uma pergunta sobre como está a liberação do check-out transparente do Paypal no Brasil então deixa eu ver não sei só contextualizar para poder alguns pessoas que não sabem o que é o check-out transparente hoje para você fazer para o cliente fazer uma conta para o consumidor fazer uma compra com Paypal ele é direcionado para ele fazer o login e senha que foi aquele que a gente mencionou ele vai cadastrar um cartão de crédito para a gente então vai ser o momento onde a gente vai verificar se realmente ele é o dono daquele cadastro o que o Leandro está perguntando é sobre aquele outro modelo de pagamento onde você entra com os dados do seu cartão então você digita lá o número do cartão data de validade e aquele código que você vê que vem atrás do cartão Leandro a gente tem feito alguns pilotos com alguns com alguns clientes aqui no Brasil algumas empresas aqui no Brasil já está disponível em alguns locais mas oficialmente a previsão é que ele seja lançado ainda esse ano então até o final do ano a gente já vai ter esse check-out transparente para todas as outras empresas disponível como produto de perfilheira hoje ele ainda está como parte de hoje ele ainda está como um piloto em algumas empresas específicas aqui agora o Anderson perguntou sobre como a SkyNet opera no Brasil se é através dos correios ou outras empresas Anderson eu sei que ele tem uma parceria com algumas empresas de logística mas eu aconselharia você entrar em contato direto com ele para tirar dúvidas mais específicas porque eu sei que ele tem parceria com algumas empresas no dia que a gente sempre que a gente se reúne ele sempre menciona algumas de eles mas essa lista completa eu não tenho aí eu aconselho você entrar no site deles e pegar essa informação mais precisa tá bom? não tem mais perguntas aqui não tem mais perguntas aqui tem mais alguém queira fazer alguma pergunta? não tem mais perguntas aqui não tem mais perguntas aqui o material eu já respondo chegaram as duas perguntas eu já respondo o material vai ficar disponível sim a apresentação vai ficar disponível então vocês vão conseguir pegar esse material sim vamos ver que é a próxima pergunta que surgiu aqui não tenho conta no Paypal mas gostaria de saber se funciona como o PagSeguro por exemplo é cobrado uma pasta sobre a venda ou tem inicialidade? tá? como funciona? você paga o custo que você tem ele é sobre o valor da venda então você tem um percentual sobre a venda que você faz não tem cobrança de inicialidade não tem cobrança para você fazer o resgate então assim você fez a venda vou chutar valores os valores que eu estou falando aqui são só para fingir exemplo não são valores reais mas vamos chutar um exemplo você tem uma venda de 100 reais para ficar mais fácil a compra e você tem uma taxa de 5% então você fez essa venda vai cair no seu saldo o saldo Paypal que você consegue acessar pelo próprio portal com seu login e senha da sua empresa vai cair no seu saldo Paypal equivalente a 95 reais que são os 100 reais menos os 5% da comissão quando você faz o resgate para a sua conta bancária não existe cobrança eu sei que em alguns concorrentes existe esse tipo de cobrança no nosso caso aqui não tem cobrança e um grande diferencial aqui do Paypal esse valor ele fica disponível para você em B mais 1 ou seja, no dia seguinte eu sei que quando você pega por exemplo os outros concorrentes o maior prazo que eles têm são 14 dias quando você pega um adquirente o prazo do cartão de crédito são 30 dias então a gente tem que esse prazo é de 1 dia então no dia seguinte você já consegue fazer se você por um acaso não tiver necessidade desse valor em B mais 1 se você puder esperar em B mais 30 a gente consegue fazer essa adequação para B mais 30 e aí isso acaba tendo um impacto também na taxa que você vai pagar essa taxa fica um pouco menor porque a gente não está precisando fazer antecipação de recebíveis para trazer a valor presente vamos ver a próxima pergunta taxa sobre a venda do Fabiano então Fabiano foi mais ou menos uma resposta pelo Lucas a sua taxa você consegue no site e aí você você consegue essas informações para o site e você é cobrado um percentual sobre o valor da venda Fabiano também perguntou o Pax Segura é a copa do Paypal concorrente a gente oferece serviços parecidos com alguns diferenciais como por exemplo que eu mencionei para você de receber em B mais 1 ao invés de receber em B mais 14 como por exemplo você fazer vendas internacionais ao invés de ficar exclusivamente para vendas para cartões nacionais próxima pergunta do Carlos é possível utilizar o Marketplace de outros países quais seriam sim Carlos você consegue utilizar o Marketplace normalmente você consegue fazer a sua venda e aí você tem a gente tem um produto eu não queria entrar muito nesse detalhe mas fácil procurar mas vou só colocar para você caso você queira pesquisar no nosso site você consegue fazer um acordo com o Marketplace lá fora e aí você pode receber ou repassar para ele dependendo de quem for o primário que o cadastro primário com a gente por um produto chamado pagamento em massa ou o Mass Payment onde você por exemplo você vai retirar uma comissão de 20% o Marketplace vai retirar uma comissão de 20% e vai repassar 80% via esse Mass Payment você consegue fazer o envio dos 80% caso seja você que receba ou o próprio Marketplace pode te repassar os 20% de comissão isso tudo a gente tem que fazer até de uma forma automatizada então você evita trabalho manual você evita ter que colocar uma pessoa para ficar fazendo esse tipo de consigação vamos lá Ednaia perguntou o Pletor já tem equipamentos prontos para com as plataformas de e-commerce a gente já tem com a maioria deles é difícil hoje você achar alguém que não tenha então hoje a gente já tem sem conta com a grande maioria deles Elane fala um pouco mais do Pletor o Pletor Mobile é o mesmo processo das outras maquininhas a taxa é a mail.online Eliane o Pletor Mobile é uma experiência muito parecida com o que a gente tem no site a diferença é que ele é adaptado para um mobile enquanto o outro é adaptado para ser disposto no computador qual foi a segunda pergunta é o mesmo processo das maquininhas a maquininha ela é ela é para o mundo físico é uma tanta coisa diferente mas você consegue por esse mobile sim utilizar vou te dar um exemplo aqui que ele é utilizado como uma maquininha como você pega hoje o táxi com a 99 táxis você consegue fazer esse pagamento via Paypal e ele hoje ele substitui a maquininha assim a 99 você pode desenvolver um aplicativo onde você consegue fazer a conta você faz você deixa cadastrado a sua conta Paypal e você faz a corrida no final você digita só para efeito de conferência os três primeiros registros do CPF então você utiliza hoje ele substitui em alguns casos sem a utilização da maquininha mas isso vai depender muito do seu tipo de negócio vamos lá Anderson no caso de eu ter um e-commerce no Brasil e outro na China cada uma com uma conta local é possível transferência de valores entre minhas contas Paypal você consegue fazer deixa eu exemplificar antes para apresentar essa pergunta eu vou explicar uma coisa você hoje consegue receber naquelas 23 moedas no site também você tem informação de quais são essas 23 moedas mas vamos dizer que você tem uma empresa no Brasil recebeu isso em dólar se você receber em dólar você consegue fazer a conversão para o real e receber uma conta bancária brasileira ou se você tiver uma conta nos Estados Unidos de mesma titularidade você consegue receber esse valor em dólar lá na sua conta bancária americana em mesma titularidade você consegue receber esse valor em dólar por isso você não precisa fazer a conversão então o valor já chega no mesmo valor que você tem na sua conta vai direto para essa conta quando você tem por exemplo em euro e recebe esse valor em euro ele aparece no seu saldo de dólar do Brasil como em euro você tem que avaliar e você vai fazer essa conversão para transformar em real e retirar na sua conta brasileira a única exceção é quando você recebe em dólar tem esse saldo em dólar e aí você pode retirar isso na sua conta de mesma titularidade nos Estados Unidos para evitar a conversão não sei não estou montando eu vou dar um negócio na China eu não gosto mais de baixo essa dona aqui eu não consigo explicar porque não tenho a pergunta não consigo exemplificar eu não consigo exemplificar é o Anderson fez uma pergunta para o Fabiano o Eliane perguntou mas precisa acessar a conta não passar o cartão no mobile não eu não entendi que você perguntou existe existe essa opção no mercado que é você A opção do Teipola é totalmente no aparelho, sem a utilização do cartão. A ideia do Teipola é você não precisar utilizar o seu cartão. Você sair com o seu celular e já conseguir fazer a compra. Então, é diferente essa ideia de colocar um device no seu telefone e fazer o cartão de cartão. Nessa aqui não. Nessa aqui você compra no próprio aparelho diretamente. Tem umas perguntas aqui, mas está sendo mais entre vocês. Estou deixando para que vocês leiam e eu estou respondendo mais as perguntas que estejam mais gerais. Bom pessoal, então obrigado mais uma vez. O Paypal está disponível. Nesse e-mail que eu passei comercial roda paypal.com Se vocês tiverem alguma dúvida pode enviar para a gente que a gente esclarece também. E fique à vontade caso tenham algum esclarecimento que não ficou, caso não tenham entendido alguma coisa aqui durante a apresentação. Então, agradeço a vocês, boa tarde a todos e até mais. Boas vendas. Tchau, tchau.